E aí, gente? Meu nome é Natasha Grecov, esse aqui é o meu canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou responder perguntas que vocês mandaram lá no Instagram. Então, se você ainda não me segue lá, vai lá, é arroba nagrecov. E, gente, eu fiz esse vídeo pra poder agradecer vocês pelos mil inscritos. Sério, fez todos esses meses que eu fiquei gravando vídeo, batalhando, correndo atrás, valendo muito a pena. Sério, muito obrigada. Então, pros novos inscritos que acabaram de chegar no canal, eu quero que vocês conheçam um pouquinho mais de mim, como eu sou. Então, por isso que eu pedi essas perguntas pra vocês. E isso aí, vamos lá pro vídeo. A Yasmin Souza perguntou, qual a sua meta de inscritos para 2018? E, gente, olha, eu acho que a meta é não ter uma meta, entendeu? Porque, gente, foi tão rápido que eu cheguei em 4 mil inscritos e mil inscritos, sabe? Porque, tipo, sei lá, eu posso gravar um vídeo amanhã, ele pode bombar tanto que, sei lá, vou conseguir 10 mil em um dia, entendeu? Então, assim, acho que a minha meta é não ter uma meta de inscritos. Claro, né, a gente quer crescer bastante, sei lá, acho que pelo menos esse ano vamos tentar chegar a uns 15 mil, 10 mil inscritos, pelo menos, né, gente? Porque eu tô começando nisso, mas eu quero crescer bastante, eu tenho investido bastante. Então, é basicamente 10 mil, mas não ter uma meta, entendeu? A Verônica Vieira perguntou, qual o seu maior medo? Manda beijo. Um beijo, Verônica. E o meu maior medo, eu acho que, tipo, real, assim, é de aranha. Gente, eu tenho muito medo de aranha, assim, sabe? Lagartixa. Sabe aquele filme da Disney, que são aquelas duas gêmeas rufinhas, que é a Operação Cupido? Então, tem uma cena que a lagartixa entra na boca da mulher, então, tipo, quando eu vi isso pequena, eu fiquei com trauma. Então, até agora, assim, eu tenho medo de aranha, lagartixa, porque eu sempre lembro dessa imagem. Sério, é horrível. A I'm Lala perguntou, já viajou para fora do Brasil? E já, eu já fui para três países. Eu fui para os Estados Unidos, a Alemanha e a França. A Shirley perguntou, você gosta de quais tipos de música? Manda beijos. Um beijo, Shirley. Nossa, gente, eu sou muito eclética para a música, sério. Eu gosto de praticamente tudo, assim, menos samba, pagode, sertaneja. Mas, assim, eu acho que é o meu estilo de música favorito. Ou é rock, tipo, anos 50, assim, sabe? Tipo, rock meio raiz. Eu já falei isso uma vez no vídeo com a Sabrina, eu acho. E eu também gosto muito, tipo, de R&B, hip hop. Então, eu sou bem esses estilinhos, assim, gente. Aliás, tem vídeo de playlist, então vocês sabem o tipo de música que eu curto. Mas é basicamente isso. É tipo R&B, hip hop e, tipo, rock anos 50, assim. A Ana Luíza perguntou, aonde você mora, mulher? Eu moro em Sorocada, aqui no interior de São Paulo. A Jethro Bispo perguntou, se tivesse uma escolha de morrer salvando 5 mil pessoas ou sobreviver, sabendo que todos sabem que você não salvou ninguém, qual escolheria? Eu acho que eu escolheria salvar 5 mil pessoas, porque, né, gente? Tipo, meu, eu ia ficar com o peso na consciência depois de outra. É uma coisa muito egoísta salvar só você. Se você pode salvar várias pessoas, né? Porque não, tipo, 5 mil pessoas, imagina quantas famílias são, né, gente? Então, com certeza, salvar 5 mil pessoas. A Ana Luíza perguntou, tu é dessas meninas super extrovertidas que quando chega numa escola ou canto novo, já chega fazendo amizade ou nem fica na sua e espera alguém chegar em um tour pra fazer amizade? Então, gente, eu sou uma pessoa meio tímida, assim, eu sou meio fechada, eu sou meio difícil pra essa coisa de fazer amizade nova. Não que eu não queira, eu adoro, sério. Mas eu acho que eu sou mais do tipo que fica no meu canto, assim, sabe? Espera alguém chegar pra conversar e não sair, tipo, correndo atrás, sabe? Mas isso é uma coisa que eu gostaria de mudar, eu quero muito, tipo, me abrir mais, sabe? Eu já sinto que eu melhorei muito de uns anos pra cá, porque eu era muito, muito tímida mesmo. Mas eu sou dessas que esperam um pouquinho, esperam pra eu fazer amizade, não vai logo chegando na intimidade, né? A Bianca Sousa perguntou, com quantos anos você virou mocinha? Eu virei mocinha no final do sétimo ano, então eu tinha 12 anos. A Emanuela Castanha perguntou, como eu faço pra lidar com as suas cianes? Então, olha, você tem que ter muito cuidado, porque, né, gente, hoje em dia é muito difícil você ter alguns amigos bem verdadeiros, né? Então, se você tiver esses amigos verdadeiros, você agarra neles, não solta nunca mais. E pra lidar com as suas cianes, olha, gente, é só não dar bola, sabe? Tipo, ter um pouquinho de ranço e se afastar, sabe? Não precisa grudar, ficar dando trela, sabe? Eu acho que é só se afastar e tomar muito cuidado, ficar observando. A Juliana Yarabi perguntou, já tirou foto com algum famoso? Já, eu já tirei foto com a Naka Idoso, com o Igor Saringer, a Luísa Sonsa, a Foquinha, Evelyn Regli e a Kakao Lemos. A Underline Laiane Dias perguntou, quais séries você assiste? E, gente, eu assisto um monte de séries, juro, eu não paro nenhuma no meio, eu tenho que acabar todas. Ó, vou falar todas pra vocês. Pretty Little Liars, Teen Wolf, Grey's Anatomy, Punho de Ferro, Marvel, Ancient of the Shield, 13 Reasons Why, The Way, The 100, Scream, Gossip Girl, Vampire Diaries, The Originals, Flash, Once Upon a Time, Agent Carter, The Crown, Desventuras em Série, 3%, Bates Motel, Eu Parei no Meio, Dinastia, Shadow Hunters, e agora eu acabei em La Casa de Papel. É isso, gente, eu sou um pouquinho viciada em séries, assim. Tipo, bem básico. A It's Laura Leite perguntou, faz dieta? E não, gente, eu sou muito relaxada com essas coisas. Na verdade, eu tenho preguiça mesmo, e eu não faço nenhuma dieta, nem nunca tentei. E, gente, eu acho uma pergunta que não foi uma pessoa específica que me perguntou, foram muitas, mas, tipo, muitas pessoas mesmo me perguntaram. Me perguntaram no YouTube, me perguntaram no Instagram, me perguntaram na página do Face. Sério, me fazem muito essa pergunta, que é, qual editor você usa? E, gente, eu uso o iMovie, que é aquele programa da Apple, porém, eu não uso o iMovie do celular, eu uso o iMovie do computador, porque o do celular é um pouco limitado, tipo, não dá pra fazer muita coisa, sabe? É bem básico, assim. E eu gosto de botar qualidade nos vídeos, então, assim, né? Quanto mais edição, mais trabalhoso, mais coisinha tiver, mais legal vai ficar o vídeo. E muita gente me pediu pra eu gravar um vídeo mostrando como eu edito os meus vídeos pelo iMovie. Então, se você quer esse vídeo, comenta aqui embaixo pra eu saber. Então, foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Sério, é tão gostoso fazer esse tipo de vídeo, sabe? Conversando mais com a câmera, conversando com vocês, é muito bom. Então, se vocês quiserem o terceiro na Responde, comentem aí embaixo. E também não se esqueçam de curtir esse vídeo pro YouTube dar um pouco de relevância, saber que vocês estão gostando mesmo. Então, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho pra você saber quando eu postar um vídeo novo. E é isso aí, muito obrigada. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri